Vereador Edvaldo Zunio, mais uma campanha vitoriosa, né? Graças a Deus, Sena. A gente precisa agradecer ao povo de Conquistas pelo fato de ter reconhecido o nosso trabalho e ter nos reconduzido para a Câmara de Vereadores mais uma vez. O PSDB se coloca para a Câmara, para a presidência. Como é que seria a disputa do partido? Isso. Na realidade, nós temos três nomes do PSDB, três grandes companheiros, Nelson de Vivi, Paulinho Oliveira, e o meu nome também. Temos um acordo dentro do partido em que o partido vai indicar alguém para concorrer a mesa. Qual é a posição? Ainda nós não sabemos. Mas o partido sai fortalecido dessa eleição, preenchendo três cadeiras na Câmara de Vereadores e vamos buscar o nosso espaço na Câmara de Vereadores. Seu nome sai como um dos favoritos, como é que você vê essa posição aí? É isso, Sena. Ninguém é candidato de si mesmo. Se nós tivermos, inicialmente, o apoio dos colegas dentro do partido, dos colegas do PSDB e dos colegas na Câmara de Vereadores, dos que estão chegando e dos que foram reeleitos, nosso nome está à disposição para que a gente possa disputar. Mas ninguém é candidato de si mesmo. Então, a partir daí, se nós tivermos esse apoio, estaremos juntos e colocando o nosso nome à disposição dos colegas. Espera a apoiar a prefeita? A prefeita, somos poderes independentes. Então, nós temos o poder legislativo, o poder executivo. Obviamente que a participação da prefeita tem um peso muito grande em uma eleição como essa, mas somos poderes independentes. Então, entendemos que os vereadores têm autonomia para escolher aquele que vai dirigir os trabalhos da casa no próximo biene.